Vamos lá! A moça do vídeo que eu assisti, disse que uma demão é o suficiente. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu achar que tem que passar mais de uma demão, eu vou passar, né? O importante é que não saia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A Flora do Conví Vamos lá. Eu vou esperar secar e volto a te mostrar. E eu já pintei as latas e eu vou, tô continuando pintando, eu vou pintar essa grandona agora e depois eu vou pintar um plástico, uma madeira e vou fazer um teste num azulejo, tá? Então eu vou pintar essa lata grande e venho pra te mostrar. Agora eu vou pintar essa minha prateleirinha que eu quero reaproveitar ela e na torcida que dê certo, né? Eu já tinha dado uma lixada, mas não ficou bonito, então eu resolvi pintar de branco que eu quero pôr ali na cozinha e eu venho te mostrá-la pronta, tá? Depois que tudo isso aqui estiver seco, né? Todas essas latas que eu já pintei, eu venho te mostrar o resultado, se deu certo ou se não deu certo. Ó, uma de mão não cobre tudo. Nessa aqui, eu já passei duas mãos, ó. Tem que esperar secar bem, dá bastante tempo pra secar. Eu também passei... Também passei na madeira, ó. Não cobriu tudo, então eu tenho que passar mais uma de mão. Eu pintei várias latinhas, né? Ó, tem outra aqui. Essa aqui praticamente cobriu tudo. E essas manchas é o meu pincel que não tá muito bom. Então, agora eu vou fazer nessa aqui, vou fazer nessa. Eu vou pegar uma esponjinha, ó, que dá pra fazer um detalhezinho e eu vou ver como é que vai ficar. Vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer um detalhezinho assim. Ó, então agora eu vou deixar secar. E depois, que depois que tiver tudo isso pronto, vou fazer nessa outra aqui também. Aí eu venho te mostrar tudo pronto, tá? Achei esse corante aqui verde. Então, eu vou fazer um pouquinho, que daí eu vou pintar aquela lata grande com verde. As minhas mãos estão numa coisa muito horrorosa. Vou botar, acho que duas colheres, acho que é o suficiente pra botar um pouquinho mais. Deixa eu ver esse pano pra não... E vou botar aqui dentro. Vamos ver o que que vai acontecer. Se tem alguma coisa aqui. Botei quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Botei dez gotinhas. Ai, ficou um verde bem bonitão. Ó. Ó, um verde ficou bem bonito. Ai, gostei. Ui! Espingou no meu rosto. Ó, uma cor bem bonita. Então, agora eu vou esperar a lata grande secar. E aí eu vou dar... Vou, de repente, vou fazer com batidinhas pra dar esse toque verde. Aí eu venho te mostrar. Eu tô aqui fora que eu quero fazer um teste num... 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 Azulejo. E... Pra ver se vai... Se vai pintar mesmo. Vamos ver. Ó. Tô pintando o azulejo. Que a moça diz que essa tinta dá pra azulejo também. O ideal seria passar com um rolinho, né? Mas... Quero ver se adere, né? Por isso que eu tô fazendo nesse... No claro, ó. Aqui não tá pintado, ó. E aqui eu acabei de passar a tinta. Então, eu vou esperar. Vou ver. Esperar secar. Pra ver se não vai soltar, né? Se não vai desgrudar a tinta. Antes de fazer. No que eu quero fazer. Então, a gente vai aguardar. Ó. Me rendeu... Me rendeu um pote de... Um vidro de... De tinta. Eu vou aproveitar que eu tô com isso aqui sujo. E vou pintar. Vou passar no vidro. Ó. E depois eu vou ver se... Que secou. Vou passar a unha pra ver se isso aqui não vai sair, né? Vou passar só numa parte aqui. Aproveitar que tá bem sujo o pincel. Ó. E aí depois eu chego e te dou as minhas conclusões. E aí... E aí... E aí... Obrigado.